Aqui na Legitima Super 10 é assim ó, qualquer produto da loja, você escolhe o que quiser e paga apenas 10 reais, só 10 reais é preço único. São mais de 50 mil itens à sua inteira disposição com preço único de 10 reais, porque na Legitima Super 10 tem calçados, tem confecção para toda a família. Na Legitima Super 10 tem ferramentas e muito mais, na Legitima Super 10 tem produtos para decorar a sua casa com preço único de 10 reais, só 10 reais é vir, escolher e paga apenas 10 reais. É qualquer produto da loja, na Legitima Super 10 você encontra ferramentas, potes plásticos, tem jogo de copos, brinquedos e muito mais. Na Legitima Super 10 tem produtos incríveis para você levar para a sua casa por apenas 10 reais, só 10 reais não dá para perder. Vem para a Legitima Super 10, a Legitima Super 10 em Joinville é um mundo de opções para você com preço único de 10 reais. A Legitima Super 10 em Joinville na Doutor João Colim, número 125, é bem no centro, porque aqui na Legitima Super 10 é qualquer produto da loja com preço único de 10 reais. Legitima Super 10 em Joinville na Doutor João Colim, número 125, é bem no centro, porque aqui na Legitima Super 10 é qualquer produto da loja com preço único de 10 reais.